E aí vocês, aqui é o Master Froak, trazendo mais um Gage Dragons Dogma 2, dessa vez ensinando como liberar novas vocações, novas classes, que você consegue liberar no início do game. Mocellas aí, o Guerreiro, o Feinticeiro e o Lanceiro Místico, beleza? Bom, pra começo de conversa aí, você precisa chegar à cidade de, vamos lá, de Wernwerth, tá? Como é que você chega nessa cidade? Bom, você vai começar o jogo aí, nesse posto da Guarda da Fronteira, beleza? Assim que você fizer o tutorial, você cai aqui. Depois você vai ver que tem uma missão, né, que logo ele já vai te mandar pra Melvi, né? Você seguindo a linha de missão ali, as primeiras missões mesmo, ele te manda pro Vilario de Melvi. Quando você chega em Melvi, você vai receber mais uma missão, tá? De você pegar uma carroça que foi na entrada da cidade. Carroça, galera, é bem tranquilo, vai ter uma plaquinha, você interage com ela pra esperar a carroça. Depois você paga, né, o carroceiro é Sand Gold, é valor simbólico. Então, sobe, você assenta na carroça e tem uma opção de cochilar. Eu recomendo você selecionar essa opção, senão você vai ter que acompanhar a carroça todinha andando pela estrada, né? Se você cochilar, ela chega bem rápida, no máximo vai ter uma batalha no meio do caminho, beleza? E a carroça vai te trazer aí pra Wernwerth, beleza? Assim que você chegar em Wernwerth, tá? Você vai chegar nessa cidade aqui, beleza? Só mostrando rapidamente aqui, ó, a plaquinha que eu comentei é essa placa aqui, você pode esperar a carroça chegar, tá? E quando você sobe na carroça, você se assenta aqui no banquinho, você tem a opção de cochilar, tá? Pra poder a viagem seguir mais rápido, beleza? Então, voltar aqui, ó, chegou a Wernwerth, você vai ver essa igreja aqui e essa estátua, beleza? Vem correndo aqui e você vai virar a sua esquerda, beleza? Então, chegou aqui. Primeira coisa, já vira a esquerda, vai ter essa portinha aqui com esse símbolo, tá? Das guilds. E aí você vem e conversa com esse rapaz. Ele vai te dar uma missão, tá? Que você precisa ter armas próprias, né? Pra poder liberar novas vocações, fazer parte da guild e tudo mais, beleza? E aí conversou com ele, pegou essa missão, ele vai te mandar conversar aí com o armeiro, tá? Você vai vir nesse cara aqui e vai conversar com ele. Ele vai falar aí que o carregamento dele de armas foi roubado por uns goblins. Ele mandou os caras investigarem, mas que eles estão demorando e tudo mais. E aí você vai ter que ir atrás desse carregamento e recuperar o carregamento pra ele, beleza? A missão, galera, fica bem aqui nessa mina do trevo, tá? Então você vai ter que sair da cidade. Se eu não me engano, vai ter um troll pra você enfrentar aqui no meio do caminho. Vai chegar na mina do trevo, lá é bem tranquilo, só tem goblin. E assim, explore a mina toda, tá? Ela não é muito grande, ela é tranquilo de explorar. Ela tem até uma outra saída aqui. Explore ela toda e aí você vai achar dois baús lá. Um vai te dar um cajado, o outro vai te dar uma espada larga. Não adianta tentar comprar a espada larga do NPC porque ele não te vende. Quer dizer, ele te vende, mas a espada não funciona, tá? Então, tentar entregar a quest com ela não funcionou. Então tem que recuperar as que estão aqui na mina mesmo, beleza? Recuperou as armas da mina, voltou na cidade. Você vai entregar a missão lá pro NPC da Guilty, beleza? Vou mostrar pra vocês aí. Basicamente, essa aqui vai ser a primeira entrega. Você apresenta aí o cajado primordial. E aí você libera a classe aí, a vocação do feinticeiro. Beleza? E ele fala que na sequência você vai precisar de uma espada larga. Tá. Aí, meus caras, da mesma ideia, você vai lá e entrega a espada de duas mãos. E aí você consegue a vocação do guerreiro. Beleza? Vamos seguir agora aí pro lanceiro bístico, beleza? 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 Bom, rapaziada. Lanceiro bístico, basicamente, tá? Você vai vir aí nessa cidade mesmo aqui de Wernhof, primeira vez que você pisar aqui. Você pode pegar a carroça e aí você pode voltar no caminho pra Melvi com a carroça, tá? Assim que você retornar a Melvi a primeira vez, vai acontecer uma batalha de um dragão. Então, assim, não recomendo retornar de cara. Recomendo fazer uma missãozinha ou outra ali. Evolui um pouco o personagem, né? E depois você retorna pro Melvi que vai ter uma batalha com o dragão, tá? É um dragão tudo cheio de pústula. Você pode ver que ele parece que tá doente, né? Com uma praga. Retornou a Melvi, vai rolar essa batalha com o dragão. Assim que terminar essa batalha, você vai ver que é o fundo da cidade, né? Se você clicar aqui, ó. Mais ao fundo tem um poço aqui na cidade. Beleza. É nessa direção mesmo. Mais ao fundo aqui, num precipício que tem aqui, vai tá um cara parado chamado Sigurd. Tá? Esse Sigurd é quem vai te dar aí a profissão do lanceiro mítico. Pode ver que ele fica ali bem fitando o abismo ali mesmo, né? Você conversa com ele, ele vai perguntar o nome, né? Vai falar que ele tem uma arte própria, um estilo próprio de lutar contra dragões. Mas é bem bacana. E o estilo próprio dele é o estilo aí do lanceiro mítico. Assim, é só de você conversar, você já libera essa vocação. Beleza? Eu não sei se ele já fica de cara ali nesse lugar, né? Se você, pela primeira vez que chega em Melvi, ele já tá lá. Mas, na minha experiência, eu encontrei com ele após a batalha aí do dragão. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse guia, meus caros. Aquele abraço, Mestre Froak. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.